Gente, ali ó, é o melhor jogo desse dia, ó, tá muito topo, melhor você assistir eu vou comprar. Miguel, você vai gravar e eu vou ser o técnico, fechou? Fechou. Vai. Olha aí, olha lá, olha lá, olha aí, o contra-ataque tá começando o jogo, por enquanto o técnico tá lá, fala oi aí técnico, e olha o contra-ataque nos pés do goleiro. Rafael, o número um está com a bola, que já toca para o torno de 22, que já toca para o 20 lá, que toca para as 27 para lá. Tocou, olha lá, olha lá, o técnico com a camiseta do Leonel, oi, olha que defesaça do goleiro, se pudesse dar rebote. Olha lá, olha lá, olha lá. Bola surpresa Quase que ele marca um rolaço Vocês viram Olha lá, um novo menininho Chegou Fala seu bairro Tem um Carlos, tem um Kaique Deixa a bola, deixa a bola brigar Não vai filmar Vai, agora sentindo a sua filha Vê a que dá Essa é 40 Ô papai, dá um zoom Eu não sei o que dá Ô narigudo, peito orto Ainda bem que eu não... O nariz já tá apanhando, sim? Ô louco, velho Ô, Miquito Tira do... Do... Como fora? Zoom Ô, Miguel, onde você apertou aqui pra ter o zoom? Não apertei um lá Vem cá, Miguel Ô, nenê Alguém te dá do zoom aqui, Miguel? Tenta aqui, dá Tenta aqui, dá aí Agora eu vou ficar de técnico Valeu Miguel, eu acho que eu chamei dar de técnico, hein? Ai, sai aqui Ô, Cuco Ô, Cuco Ixi, não sei Olha a dele Olha aí, olha aí Não sei como é que te queira do zoom Olha aí Eu aqui Tenho que apertar esse botão Aí, ó Consegui assim, ó Tá bom, não gota a filma Tem que pegar o homem sair? Tem que deixar acabar Olha aí Nossa senhora, ai não, ai não Filmou, ta filmado O que aconteceu Larigudo? Gol É do amarelo listrado Humilhação total Humilhação Que canetinha gostosa dele Que canetinha gostosa Ele tomou boa ainda Ainda que ele errou que não tinha Nossa Senta ai Calma Calma Nenê No fundo Você embaçou a tela, parabéns Seu show Olha esses maribão Você tinha que assistir Mas vamos por cá Vai filmando Vai filmando, vou lá pegar meu ovo 30 gols lá Esse ai foi fecha Esse ai foi fecha Gols Daí foi pra acabar o jogo Foi pra acabar o jogo Foi pra acabar o jogo Acabou o jogo já, acabou Acabou, acabou 3 3 3 3 3 3 2 a 0 Dinamarca Receba Quem ta ganhando? Dinamarca contra quem? Dinamarca contra quem? Dinamarca é quem? Austrália Ah tá Ô Nikita, Dinamarca tá jogando? Ô Lulu Continua o jogo Tá Ô Nikita A Demanha tá jogando? Tá Jogando Quem tá ganhando? A Demanha ou? Canetinha aqui O Brasil O Brasil já jogou É verdade Ó A gente já jogou pra ver ela Ah tá Meu céu Uma caneta Foi feio hein Tá mandando pra colar os caras que tô perto mano Pereceu aí Quando o cara fala que vai Já coloca o mano Foda É foda É pra pensar pro outro Ai E aí Cai 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 Olha ela só Ô Kaique! Você está com o derrame? Olha o tamanho! Cuidado! Cuidado! Cuidado que a morde, hein? Olha lá o tanto que tem Olha o gol! Olha o tipo dela! Olha o tipo dela! Olha o tipo dela! E o cavalo? O cavalo também morde! E o peixe do peixe? Também! Olha aqui! Olha aqui! Sobe um! Pode vir pegar a vaca ou não? Ele foi pegar a vaca lá! Eu acho que está com medo para ela! Olha! 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 Vem! 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 Ó Brunin! Ó Brunin! Agora não! Taçado! Passo Preto! Passo Preto! Nego Burdudo! Passo Preto! Vai Kaique! Boa Kaique! Ô Miguel! Taca essa buga no cu! Matias! Campeão! A gente passa no meio lá, ó! O Miguel! Valeu! É o Marcelinho tá tão c... É o Baguio Técnico! Você tá com a perna dura Marcelinho? Eu! Cai! 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 Cubre! Pula lá! Pula lá! vai lá vai lá vai lá as costas não dá chegou tem um ganho lá oi fei dá licença oi 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 a patrocina desse jogo é vai pra cima Sportbet vai na frente vai pra cima vai pra cima você também faz o Sportbet oi Marcelin chuta o C tá certinho eu vou me cascar no copo aí claro bola 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 tá brincando também tá buscando irmão oi bosta hein a gente caga vamos na casa de reserva tá mesmo o cara foi já ai dá bem oi 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 não deu foda não oi não oi vai cair que não tá ganhando oi 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 O Nenê! Boa! Boa! Vai chover! O cara chutou! Apanha sozinho! Boa! 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 Quem vai apanhar sozinho? Zagueiro! Ele tá dando sorte, rapaz! Tem campeonatura! Tem campeonatura! Eita, Rabi! É que ele não gosta! Por isso ela chuta, né? O louco, mano! A câmera tá torta, porra! Aí, ó! Ah, então não sei gravar! Presta atenção, irmãozinho! Presta atenção! Olha lá, olha lá! Tortou de novo, ó! Ah, então não sei filmar, então! Aí, ó! Pronto! Agora tá bonitinho! Ai, ai, ai! Você tirou o gol! Vem pra zaga! Vem pra zaga! Ah, tá feio! Tá feio! Você tá bêbado? Vem pra zaga! Vem pra zaga! Vem pra zaga! Vem pra cá! Vem pra zaga! Ó, 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 ó! Ah, não! O gente tá com tudo hoje, mas não tá aproveitando o gol! É porque o jogo passado, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, que brabo, hein! Jogo passado, ele jogava bola nele pro negócio, sozinho! Até desanimei naquele jogo lá, para! Falei, não, não, pão, dona! Acho que o cara tava, ó! Acho que o cara tava, esse cara tava... Nossa! Passando o pé lá dentro, esse cara! Falei, acho, cara! Vira a bunda, não! Nego bundudo! Pelo amor de Deus, velho! Maruquinha! Vai virar a bunda! No gol! Vai, vai, né, mano? Marca o gol! O gol! Oi! O gol! Sobrou bate! Ah, não! É lá, Gadinho, também não chuta! Se fosse eu, feira, gol ali pra você! O problema é que tá esse tanto de gol aí, aí os caras vem cá e fazem gol! Calma, calma! Calma, calma! Aí os caras vem cá e fazem gol! Quer filmar, não? Daí! Deixa eu filmar aqui! Valeu! Legal! Depois você paga a cola e fica certo! Ah, meu pai paga! Não, não, não é o seu, mano! Deu o seu! Eu não tenho dinheiro! Não, se vira! Vai que aí! Vai que aí! Calma, calma! Boa! Vai dentro! Vai dentro! Vai! Ó, que fatiada! Ó, ó, ó! Vai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Vai aparecer meu! Vai aparecer meu! Vai aparecer, bó! Hã? Tá feio! Pra não perder agora, eu só perdi o negócio aí mesmo! O quê? Pode ser tudo? Vai dentro! Já! Domina! Vai no meio, no meio! Tem que sair sete gols no jogo do Dinamarca pra não perder! Vou! Ou sete cartão! Vai, o quê? Vai! Sai dois! Vem, Vem, Vem! Vem! Vem, Vem, Vem! Vem, Vem, Vem! Vem! Vem, Vem, Vem! Tá fechado lá? Sete! Seis, sete é o terço! Vai cortar! Seis, sete gols! É? Escolhou menos de sete? De esquerda, hein, Miguel! Dois! Acabou o que você já? Tá fechado lá? Sete! Sete! Sai, vou... Tá fechado lá, mano! Sabe, tá cansado! Na Itália tem que sair seis cartão! Nossa, meu deus! Vai dar de jogar, vai! Por quanto pra quanto? 50% e 25% Tá bom? Já dá pra tomar um hoje Ganhei 290 aonde? Nossa, vai perando aí, depois é fora de mim Sem vergonha Eu tô apostando, você tá ganhando? A bola, a bola, a bola! Tô comendo aqui, rapaz, tá louco? O povo tá transando antes, não tá? Opa! Tô transante mesmo? Opa! Você tá dando então? Você tá comendo, você falou que não? Cachorrão, tô cachorrão Tô transante com peidante? Tô cachorrão De corpo, né? Tô cachorrão ali aqui, tô cachorrão assimzinho, velho Tô transando com peidante? Ah, vai, vai uns 3 meias quando dou 1 meia Vem Só Operei e aí fiz de cama Aí não tinha cama Aí depois Voltei a andar O carro me quebrou Não vem, vem Peguei o carro onde? Aí o senhor tem que pegar ele Ah! Acordo! Não! Ah! Não quer mais acerta a outra! Tanto de gol que tá perdendo, pelo amor de Deus Ah, para, pode ter uns 3 a 1 já Aí o cara vem cá e faz Vai pegar o carro onde? Aí o senhor tem que ir, né? Vai dar rolê hoje? Ah! Estreia o silicone, né? Ah! É a faixa, ele é pequeno, né? Miguel Tá mesmo? O que é isso? Tá bem aí, tá bem? Ó, tá... As costas lá, Kaique Ó, vai dar, a gente vai dar Olha a bola Não sei Olha a bola era duas, peraí Aí não passa amanhã Não passa lá Ah, não passa lá Ah, acho que tá mesmo? Você pegou aquela lá, não passa amanhã? Tá fechado Tá fechado Ó, pula lá, depois eu pego a chave Tá fechado? Tá fechado? Tá louco? Ah, tá louco? Tá louco? É fora o portalzinho Tá fechado lá agora Tá fechado lá agora Pula o portalzinho, não tem cerco em cima Ah, não, olha pra você ver, ó, o carro cedo Tá fechado, quer ver? É, não vai pra ela ou não Não vai ficar machucando Tá fechado, é uma bola? Não sabe, bem linda Ó, Miguel, filma um pouco Defendeu Rogério Chene Vai pra cima O gol Vadeu! É nossa! Miguel, vai filmar um pouco, né? Ah, um pouco para cada um, Miguel. Então, chefe pelo menos? Vamos cá lá, já. Cadurei? Ô Miguel, Miguel, você é seguidor do canal? Não. Ah, então você vai ter que filmar. Ah, então chefe pelo menos da frente, né? Ah, chefe velho! Vai lá, tá ali, ó. Joga assim, vai, toca, toca. Sai daqui, ó! Para trás, olha para trás! Vai lá, hein. Vai lá, cabelo. Vai, cabelo. Vai lá, cabelo. Vai, vo Bring it on! Vai lá, cabelo. Alô, vamos! Boa! 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 Matheus! Boa! 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 Nego mole! Baiano, nego mole! Corre! Boa, vim, vim, vim! Boa! Boa, vim, vim! Boa! Boa, vim, chão! Da licença! Licença, senhor baiano! Nenê, deu a bola na mão dele, senão um. Ah, deu a bola na mão dele, jogou já. Usadoi. Ô, gol! Marcos, essa merda lá! Miguel! Miguel, dá logo. Tem um a um já, velho. Tá junto, né? É. Ô, Miguel! Ô, Miguel! Ô, Nenê! Bateu, Nenê! Não, tô pedindo a bola, Miguel, dá a bola. Ó, ô, Miguel, ficou olhando. Presta atenção. Ó. Mamãe, tô errado. Ai, bosta! Tô pegando errado. Tô pegando errado. Tá. Ó, vou fazer um... Vamos brincar de altinho? Vamos. Vai. Vai. Por nada não, Miguel, mole! As costas, as costas! As costas! As costas! Ô, gente! As costas! Vai lá! Vai lá, então. Vai lá, então. Quando vocês irem lá. Não for, né? Para. Então... Que, senhor jogador! Ô, gente, pônecar! Ô, gente! Vai lá, gente. Vai lá, gente. Vai, ô, Lucca. Ô, você banhante. Chama o Luquinha. Vai, Miguel, Altinha. Tem que mandar em mim. Eu vou mandar de cabeça pra você. Vai. Vai. Já bate! Bate! Fica aí! Bate pro do gol! Vai, Miguel. Manda no peito. Ficou? Tá, partiu embora, hein? Tá bom, tá bom. É um gol de fora, né? Mas os caras não gostam, ó. Tá bom agora, né? Então... Os caras não falam? Não vai? Tá. Não, não sei. Filho, você vai sair de novo? Quem vim pra salvar? Naricudo! Perto do seu baiano. Tô baiano zagueiro agora. Ô, por que já vai embora, ó? Bruninho tá morto, velho. Bruninho. O que? Ovo? Ovo? Ah, deixa. É de galinha. Barinhudo. Vamos. Parou, pício? Nossa! Mais da mão, cara. Doja, mas do seu gol em. CD Mattro! VAMO! O cara não acorda, gente, não é hora do que você entrar. Olha lá, moleque! A gente tá errando aqui atrás com o pessoal da frente. Matou, matou! Gente, se você tá errando lá... Olha lá, olha lá! Fala, neguinho! Fala! Quem cansou? Você é técnico! Você quer o que agora? Quem cansou? Técnico! É isso que eu sou divino. Não sei nem os cargos aí, não. Vai, vai, vai! O pessoal tem que parar, nenê! Vai! Aí, ô! Aqui! Aqui, dá um pouquinho. Volta, volta, volta! Mesmo que você está aqui agora? Mesmo que você está aqui agora? Tem aqui! Oh, meu Deus do céu! Você está correndo lateral! Você está correndo errado! O cara está correndo errado! É? Vamos lá, vamos lá! O que você está aqui? Seu baiano, eu saio dentro dele, zagueiro! Não, 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 não. Não, não, não. Os quatro que o quarto vai aqui para poder beber, né? Não, não. Ah, vocês mandaram aí, não! Olha lá, olha lá, olha! Não, você lá, pof, está lá! Não, você lá, pof, está lá! O que o zagueiro está lá? O que for? Fica com o trabalho que está vidro? Ok, ó! Ninguém fala para buscar outra bola lá. Fica com o alacrime, não. Fica com o alacrime, não. Fica com o alacrime, não. Fica com o alacrime. Ô cor, avisa. Eu chamei. Matou? Matou toda a escolinha. Oi, gente. Entra. Nenê, fica de fixa aqui, ó. O pai da Fernanda, não faz nada. 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 O pai da Fernanda tava lá. O cara nem que beijé, velho. O cara nem que beijé, velho. O pai da Fernanda foi a chave. Tchau, vai. O que virou a bunda naquela hora, o cara só ameaçou e já tá piorando. Faz um gol! Tá dando um derrame! Nossa, quase vim o que eu te vejo. Por que que eu tava com medo disso aí? Que gol! A correntinha eu te vejo! 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 A correntinha eu te vejo!